É como saudade, eu me pedi, eu não te procuro, mas aqui estou me pedindo a dor, me pedindo pra vida. E depois do que eu vencer, me perdoar se puder amar, mas não, agora não. Por enquanto, em breve, eu te dou a vida, me pedindo pra vida. Pedro, obrigado pela consulta, sei que você está em São Pedro da Serra assistindo Tereza Cristina, eu também estou assistindo o show, a live da Tereza Cristina, e você indaga se a publicidade da cerveja que aparece na live não é abusiva. Pedro, o horário, de fato, para anúncio de cerveja é inapropriado. A gente tem que observar que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que trata de publicidade enganosa e publicidade abusiva. E aí a gente tem que fazer uma diferença entre publicidade enganosa e abusiva. No caso, não é publicidade enganosa. Ninguém está discutindo a qualidade da cerveja. Mas o fato é que o público que se dirige a esse horário, por exemplo, estamos quatro horas da tarde, estou ao vivo aqui assistindo também, o show, a live, é um horário inapropriado. As crianças, enfim, não existe nenhum controle para que a criança acesse, inclusive via celular, e todas têm. Então, estimular o consumo de bebida alcoólica é estimular um comportamento inapropriado para a criança. Portanto, é uma publicidade abusiva. Eu acompanho as lives da Tereza Cristina à noite, não tem o menor problema, afinal de contas, o público, naquela hora da madrugada, é o público da cerveja. Agora, esse horário, de fato, é muito inapropriado. Agora, a cerveja é de responsabilidade da empresa, e diria até do YouTube, por permitir a veiculação de publicidade de bebida alcoólica neste horário. E observo que temos ali, além da cerveja, nós temos uma empresa, inclusive com QR Code, que entrega a bebida nesse horário. E aí, repito, então as duas publicidades comerciais que estão ali, elas são, do meu ponto de vista, abusivas. Então, incide na publicidade abusiva as duas empresas que estão oferecendo bebida alcoólica, e, naturalmente, o YouTube, porque ele está permitindo que esse show aconteça com essa possibilidade. Agora, eu também tenho que elogiar a campanha de propaganda, porque ali tem uma campanha com QR Code também, oferecendo possibilidade das pessoas doarem e ajudar músicos, inclusive, quem precisa, entidades que estão prestando uma atenção social nesse momento. E aí é importante, Pedro, a gente estabelecer uma diferença entre o que seria propaganda e publicidade. A propaganda, ela tem um propósito de um bom comportamento. Por exemplo, quando você faz uma campanha de doação, num momento tão difícil como a gente está vivendo, a intenção não é vender nada para ninguém. Quando a gente faz uma campanha eleitoral, por isso que o nome é horário de propaganda eleitoral, ninguém está vendendo nada para ninguém. O que se discute ali é, enfim, uma ideologia, um propósito político, portanto, atende a todos, erga homens para todos. Uma campanha ambiental, de educação ambiental, uma educação para o consumo, certamente é uma campanha de propaganda. Portanto, a propaganda, ela vem de um conceito, uma ideia, que pode ser ideológica, pode ser política, pode ser religiosa. Aliás, nesse momento, eu tenho que elogiar o Papa Francisco com a sua encíclica, Laudato Si. Laudato Si é um comportamento que recomenda que nós devemos cuidar da nossa casa comum. E o que é a nossa casa comum? O nosso planeta Terra. E a gente deve cuidar das nossas crianças. Portanto, está aí uma campanha publicitária inapropriada, num horário inapropriado, do meu ponto de vista, contraria não só ao ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, assim como o CONAR, que é o controle privado da publicidade. Mas, concluindo, publicidade estimula alguém a ter alguma coisa, a consumir alguma coisa. Isso é uma campanha publicitária. Já a propaganda estimula uma pessoa ou um determinado grupo a se comportar de uma determinada maneira. Portanto, isso é coletivo. Aí nós temos uma campanha de propaganda. No caso ali, tem uma campanha para atuação. Isso é propaganda. Enfim, Pedro, não vamos estender. Com isso, eu vou chamar artista e outra pessoa do direito, interessados, para que a gente faça uma live específica, para aprofundar esse tema, que é muito interessante. Entendo a dificuldade que os artistas estão passando, mas nós temos um ordenamento jurídico que deve ser respeitado. E a gente deve, no momento pós-pandemia, observar muito bem a nossa legislação, porque a gente já percebeu que, quando a gente cumpre a legislação, o final não é bom para ninguém. Obrigado, Pedro. Saudações. Vamos assistir o show da Tereza Cristina, que está maravilhoso. Um abraço no conteúdo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.